E a gente já começa falando que hoje tem vacinação itinerante na orla da capital. A repórter Dui Borges tem informações no local. Dudu já tá por aqui? Boa noite, Dui. Oi, Thaís. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Se por um acaso você, por algum motivo, ainda não tomou a segunda dose, dá tempo, viu? Tem um ônibus itinerante aqui no Largo de Tambaú. Você pode, sim, vir se vacinar e tomar a sua segunda dose. Mas pra explicar melhor, a gente vai conversar agora com a diretora de Vigilância em Saúde, Aline Grise. Aline, boa noite. Pessoal realmente que não tomou essa segunda dose, pode vir aqui e precisa de agendamento? Isso. Boa noite a todos. Não, não precisa de agendamento. O intuito da Prefeitura é fazer com que você complete o seu ciclo de imunização, pra que você proteja você e o próximo. Então você pode estar procurando aí, tá no Instagram da Prefeitura. Toda semana a gente vai estar rodando com o ônibus e aí você vê o lugar mais perto de você. Aline, quantas pessoas, mais ou menos, ainda faltam tomar essa segunda dose? É importante a gente reforçar esse número pra que as pessoas que não tomaram ainda possam vir até aqui ou em outros pontos. Isso, importantíssimo. A gente ainda tem quase 50 mil pessoas atrasadas pra tomar D2. Então é fundamental, importante, além do passaporte da vacina ser cobrado em todos os lugares, a gente precisa completar o ciclo de imunização da cidade, né? Como eu falei, pra que você esteja protegido. Com uma dose, você não tá protegido. E as pessoas que não tomaram a segunda dose dos três imunizantes podem vir até aqui hoje? Até que horário? Isso, a gente tá à noite sempre de 19 horas a 21 horas, então você pode vir. Hoje a gente tá aqui no busto e amanhã a gente tá na Praça da Paz, lá nos bancários. Aline, muito obrigado pelas informações. Marcos, só dá uma voltinha aqui pra pessoal ver de casa como está a fila. A fila tá bem completa, tá? Mas amanhã também tem vacinação aqui em João Pessoa. E também outros pontos itinerantes, no bairro de Gervásio Maia, de 8 ao meio-dia. E também, como a Aline Grise falou, na Praça da Paz, das 7 da noite às 9 horas. Thaís, volto com você aí no estúdio. Verdade, a fila tá movimentada. Muito obrigada, viu, Dei, pelas informações. A gente tá vendo muita gente, inclusive, se movimentando. E a gente lembra, então, que vai até às 9 horas da noite. Não tomou a sua vacina, dá tempo ainda, viu? E...